Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Vamos hoje fazer essa delícia de bolinho de banana com chocolate? Muito rápido, muito fácil, para o lanche da tarde, para a criançada lá para a escola. Fica uma delícia, espero que vocês façam. E vamos à receita desse bolinho de banana com chocolate, que é simplesmente uma delícia pessoal. E muito rápido e fácil de fazer. Nós vamos precisar de 90 gramas de margarina ou manteiga derretida, a minha já está derretida e fria. Uma xícara e meia de farinha de trigo, meia xícara de açúcar, uma colher de café de fermento em pó, 100 gramas de chocolate, aqui eu tenho o meu amargo, meia xícara de açúcar, 60 ml de leite, nós vamos usar também duas gotinhas de essência de baunilha, meia colher de café de bicarbonato de sódio, um ovo inteiro e quatro bananas. Aqui eu tenho cinco, porque as minhas são minúsculas. Tá? Então vamos começar o preparo, que ela é super rápida, muito fácil de fazer e super deliciosa, pessoal. Nós vamos começar amassando as bananas. Deixa eu separar as coisas aqui. Vamos começar amassando essas bananas. Pessoal, não joga casca fora, faz o brigadeiro de casca de banana, que é uma delícia. Eu vou deixar também na descrição do vídeo o link, tá? E como sempre, vou deixar todos os ingredientes, tudo certinho, na descrição do vídeo. Aqui eu já tenho a banana amassada, e nós vamos misturar o açúcar. O ovinho. E mexer um pouquinho. Pra incorporar esses ingredientes, tá? Tá? Agora nós vamos misturar a margarina, a manteiga, é, derretida. Esse bolinho é tão rápido, quando vocês se dão conta, já está pronto, pessoal. E aí A essência. Vocês usam a quantidade que quiser porque o baunilha é a gosto. E agora nós vamos peneirar a farinha de trigo junto com o fermento e o bicarbonato. E o bicarbonato que é só merculhazinha, tá? E agora nós vamos peneirar a farinha de trigo junto com o bicarbonato. E agora nós vamos peneirar a farinha de trigo. Esse bolinho de banana é simplesmente maravilhoso. Uma ótima opção para a criançada levar para a escola. Pode congelar tranquilamente. Dá para fazer bastante congelar. O leite. Nós temos que observar o quanto a massa vai pedir. Aqui eu tenho 60 ml. Mas eu vou ver, vou mexendo. Se a minha massa pedir mais, eu vou colocando, tá? Mais um pouquinho. Peneirar farinha de trigo é sempre bom para não criar grumos no bolo, tá? E vou usar os 60 ml todo de leite. Ó, a massa fica uma massa bem bonita. Se não quiser colocar o chocolate, pessoal, pode colocar canela em pó. Que fica muito bom também. E agora vamos misturar o chocolate. Vou reservar um pouco para a decoração dele. Aqui eu tenho 100 ml de... 100 gramas de chocolate meio amargo. Guardar esse pouco para a decoração. E vou misturar essa quantidade aqui. 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 E prontinho. Agora vou dar uma limpada na bancada para colocar a massa do nosso bolinho nas forminhas, tá? Aqui eu tenho forminhas de empada. Limpadinha. Untada. Com margarina e farinha de trigo. E agora nós vamos colocar a massa nas forminhas. Dá uma última misturada aqui. E agora vamos preencher as forminhas. Não encher as forminhas até o final para que elas não derramem. Dá para ver, ó. O chocolate na massa. Vou fazer com os outros e já já volto. Ainda sobrou um pouco de massa que eu vou preencher outras forminhas. E aqui as minhas forminhas já estão cheias. E eu vou colocar... Dá para ver perfeitamente o chocolate, mas vou colocar um pouquinho para decorar, tá? Vou levar ao forno pré-aquecido. 180 graus. Por mais ou menos... Uns 25 minutos. De 20 a 25 minutos. E assim que eles estiverem prontos, eu volto e mostro para vocês. Nossos bolinhos ficaram prontos, ó. E com eles ainda morno, pessoal. É bom tirar da forma, tá? Não está quente. É apenas morno. Bem facinho para tirar. Ó a lindeza desses bolinhos. Além de serem muito rápidos, são extremamente saborosos. Esse aqui, ó. Fica fofo. Muito, muito gostoso, ó. Pedacinho de banana, chocolate. O cheiro disso está incrível. Perfuma a casa inteira quando ficar pronto. Eu espero que vocês façam. Fiquem com Deus e até a próxima. Não esqueça, inscreva no canal e deixe seu like. Isso é muito importante. Beijinho e até a próxima, pessoal. Tchau.